A sala da cidadania digital, ferramenta virtual que permite a atualização cadastral de assentados da reforma agrária, já emitiu desde abril, data de criação da sala, cerca de 102 mil documentos. De acordo com o INCRE, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em nove meses, cerca de 115 mil famílias já fizeram a renovação do cadastro. Entre os documentos que podem ser obtidos estão a certidão de assentado, a declaração de aptidão do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e também a renegociação de dívidas dos produtores rurais. Com a sala da cidadania digital, os interessados podem pedir a emissão de grande parte dos documentos, sem a necessidade de acionar um servidor público. Até o momento, existem 274 salas deste tipo, e a intenção do INCRE é implantar outras unidades em municípios que possuem assentamentos da reforma agrária. De Brasília, Daniela Almeida.